Da descoberta da gravidez até o parto, várias emoções, sensações e preocupações surgem e são diferentes para cada mãe e família. Por isso, alguns cuidados são importantes para que esse momento especial ocorra de forma segura, tranquila e sem riscos para mãe e bebê. O Bem Nascer visa um olhar especial para esse público, iniciando pelo acolhimento da mulher com suspeita de estar grávida, seguindo pela confirmação ou não da gravidez, acompanhamento através do pré-natal, a realização do parto e também assistência pós-parto, tanto da mamãe quanto para a criança até completar dois anos de idade. Quanto antes ela iniciar o pré-natal, a gente consegue oferecer mais ações preventivas, detectar alguma alteração que possa fazer com que ela tenha uma gestação de risco. Então, a gente fazendo essa avaliação precocemente, a gente consegue fazer com que esse bebê e essa gestante tenham um desenvolvimento saudável com menos risco. E aí a gente preconiza pelo menos umas seis consultas durante toda a gestação. Após o nascimento, tem sim a consulta com a mãe, que tem o puerpério, o período puerperal, e a puericultura, que é o atendimento dessa criança. E a gente vai fazendo todas as orientações desse desenvolvimento e crescimento dele. O Bem Nascer pretende também o fortalecimento do atendimento especializado, da mãe e do bebê durante o pré-natal, parto e pós-parto, através de uma equipe multiprofissional. Toda gestante que tem algum grau de risco, pode ser a hipertensão, a obesidade, diabetes, problemas de tireoide, qualquer desses problemas, ela tem consultas mais frequentes, ela tem exames com maior frequência, ela é vista com um cuidado muito maior pela equipe multidisciplinar. Essa paciente deveria planejar antes para engravidar e aí sim começar o seu pré-natal. Se começar o pré-natal o mais precoce possível, ou seja, com pelo menos duas semanas de atraso menstrual, já marcar a sua consulta, isso faz com que a gente consiga fazer os exames precocemente e iniciar medicações que evitem, por exemplo, hipertensão no final da gestação. Essa iniciativa é da Secretaria de Estado de Saúde e conta com apoio e comprometimento dos municípios para diminuir os casos de mortes de mães e crianças no Estado. Pois para quem fica, fica um vazio e uma saudade eterna, seja de uma mãe que em seus braços não terá mais o seu filho ou para o filho, que não encontrará o seu aconchego, carinho e amor nos braços de uma mãe, ficando para sempre a saudade eterna. Com essa estratégia, estaremos evitando o sofrimento de uma família em que a perda de uma mãe ou bebê pode ser evitada através da prevenção de agravos, promoção da saúde e cuidado. Todos juntos para a redução da mortalidade materna e infantil no Estado do Mato Grosso do Sul. Legenda Adriana Zanotto